E aí galera, beleza? Muito boa noite, muito obrigado para todo mundo que está assistindo a gente aqui mais uma vez. O meu nome é Ivan Barasnevícius e essa aqui é mais uma edição da Venegas Music TV. Portanto, palmas para a gente. Aê! É isso aí. Quero agradecer a todo mundo que sempre acompanha o nosso programa, a todo mundo que está mais uma vez ligado aqui nas nossas entrevistas. Devo ressaltar mais uma vez que o carinho e o apoio de vocês é sempre essencial para que a gente possa fazer o melhor trabalho aqui. Beleza? Então é isso. Hoje a gente está aqui com um entrevistado muito bacana aqui, um instrumentista da pesada aqui. Hoje a gente está aqui com o baixista Zebu. Palmas para o Zebu. Aê! É isso aí. Tudo certo aí, meu? Tudo na paz. E o Zebu está aqui acompanhado do Miro Dottori, cantor. Palmas para o Miro. Aê! É bacana. É isso aí. Tudo beleza aí, Zebu? Tudo tranquilo. Você já esteve aqui algumas outras vezes? Com o Cláusico e com o Parça já. É. Muito legal. Outro formato, outro cenário. Outro cenário. Bem diferente. Coisas mudaram. É isso aí. Meu, eu quero agradecer a vocês aí. Eu quero agradecer pelo convite. Pela presença aí mesmo, né? Mas vamos falar um pouco aí, Zebu. Conta um pouco para a galera aí com quem que você estudou e tal. Como é que você começou a tocar. Eu comecei a tocar com 16 anos, já direto no baixo, de cinco cordas. E... Aquela coisa mesmo de pessoal do bairro montar banda, tudo. E só que daí com o tempo foi eu querendo me especializar mais no instrumento, em música, saber como é que fazer arranjo, tudo. Comecei a fazer aula com um amigo de um conhecido, que ele fez uma coisa muito legal e que deu muito valor hoje. Foi ter me viciado em Pantera e Megadeth. E é engraçado, mas é o que me ajudou também na formação, né? Pelas vozes, tudo. Uma coisa que eu gostei bastante, fazer som com pegada mesmo. Não fazer coisa morna. É. Agora, de qualquer maneira, né? Assim, é notório que você foi por um caminho assim de estudar improvisação e tal, né? Estudar condução, arranjo. Sim. E tem alguns outros baixistas que vão por uma outra escola, né? Uma coisa, os caras que se interessam mais por slap, sei lá, por técnicas mais... específicas do instrumento, assim, né? Como é que você vê esses dois diferentes caminhos, assim? Que pontos positivos e negativos você vê em cada... Eu também gosto bastante de usar slap, principalmente two hands, acordes no baixo de seis, que é por isso que eu me desenvolvi nesse instrumento. Mas eu penso sempre nisso voltado no foco do arranjo, né? Eu não chego a pensar, vou fazer uma música por slap por fazer. Ou então eu vou me dedicar só a algum tipo de coisa. Eu não penso tanto, não. O... Independente do tipo de música, tem duas coisas que são intrínsecas, assim, na execução musical. E uma delas é a adequação estética, né? Não adianta o cara chegar e falar, ah, vou pirulitar nessa música de nota, vão achar que eu sou muito bacana e vou ser reconhecido, vou aparecer em revista, ter patrocínio, etc. Isso é legal pro... Quando você chega, pega a pessoa que não tá acostumada a ouvir música, né? Mas aí o tempo vai passando, você vai envelhecendo, vai adquirindo outros conhecimentos, você olha pra aquele cara, daí você fala, pô, que mala. Que som chato, que não leva a lugar nenhum. E isso é uma coisa que, infelizmente, nota-se muito ainda, desse aspecto de supervalorização da técnica, né? É importante, obviamente, estar com tudo em dia, preparado, posição da mão, mão esquerda, mão direita, em qualquer tipo de instrumento, principalmente de corda, pra abafar tudo. Saber executar bem a matéria na hora de gravar, mas achar que esse é o limite de uma música, daí já complica. E técnica também pode ser um conceito mais amplo, né? Porque quando a gente fala de fluência, isso na verdade é um dos aspectos da técnica, né? Técnica de composição, técnica de arranjo e por aí vai também. Acho que antes de qualquer coisa, tem que se pensar na concepção musical do negócio, né? É muito importante pra qualquer tipo de intérprete ter essa ciência, né? Não importa se tá saindo 100% a nota, mas ter noção da dinâmica daquilo, a intensidade da nota em determinado ponto, isso que faz toda a diferença numa execução musical. Não é só tocar milhão ou tocar só pesado e enfim. Beleza. Vamos fazer a primeira aí? Vamos, vamos fazer a primeira aí. Então? Fazer uma música minha chamada Rua Jorge Tibiliçá. Ok, então vamos fazer, eu pensei que vocês iam fazer vocês primeiro. Ah, não, eu vou sugerir, se quiser a gente faz a primeira aqui. É, vamos vocês primeiro. Então vamos fazer o seguinte, fazer uma Kumiro então, fazer Lamento Sertanejo do Amiguinhos e do Gil, um arranjo aí pra baixo de voz, tá? Espero que o pessoal goste aí, valeu. Tchau. 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 Amém. 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 Lá do cerrado, lado interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos. Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Amém. 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 às vezes também com o chamado chord melody, né? Para quem quer estudar esse tipo de técnica, o que você aconselha para o contrabaixo elétrico mais exatamente? Para o contrabaixo elétrico, a principal noção que tem que ter já é de regulagem, né? Porque essa ciência de que o som grave já embola bastante, mesmo se for tocar com o de 4, dá para fazer acorde de 4. Tem gente já fazendo com acorde, o resto, bastante coisa com 4, 5 cordes, não precisa ser um de 6. Mas tem que ter essa noção do que que embola, do que não, né? E, posteriormente, condução de vozes. Eu estudei bastante contraponto, condução de vozes, para ter melhor essa noção. Primeiro você vai ter a noção de como escrever para coral, para piano, para os instrumentos. Cheguei a pegar violão, umas peças de violão, para entender como é que funcionam. E, a partir disso, adaptar para o contrabaixo. Então tem muita coisa que, para o violão ou no piano, você dá mais notas, no baixo tem que dar bem pouquinho. Porque o grave já começa a embolar. Não precisa de tanto. Os harmônicos que se sobrepõem, eles já dão conta do recado. Então, muitas vezes, para fazer um acorde maior com sétima, no contrabaixo, você usa fundamental a terça e a sétima. Não precisa da quinta. Geralmente, quando tem intervalo, eles têm que escolher de acordo com o arranjo, de acordo com a condução da voz, para ver o que fica melhor. E tem que juntar isso também com o conforto de se tocar o negócio. Porque daí também tem o limite, não só o conforto, mas aí você não pode também se impor a certas coisas. Chega e fala, isso daqui é difícil, então não vou fazer. Então, estuda mais, dá um esforço, que às vezes pode sair coisa muito bacana. Mas aí tem esse limite, principalmente no baixo de seis, que o braço é muito largo. Não é uma coisa cômoda de tocar. Certamente. E aí se vira nos trinta. E aí vai. Bem legal. E você já escreveu para outras formações também, né? Já escrevi para Big Band, Quarteto, para Du. Inclusive, nesse CD do Miro, a gente fez bastante show, a maioria dos últimos shows foi em formato de Du. Foi o baixo de seis e ele na voz e no violão. Então, a gente readaptou todas as músicas para esse contexto e tinha que funcionar, né? Tinha que dar um jeito de funcionar. Aí sobre as outras formações, tem que conhecer o instrumento, aí também vai do instrumentista. Então, tem uma série de detalhes ali que você tem que levar em conta na hora de escrever um arranjo. É legal. E vamos falar para o pessoal também, quem quiser ouvir teu som, onde que vai encontrar. Então, eu tenho várias páginas na internet. A principal é do MySpace. MySpace.com.br ZebuBase que já está aí na tela. Você está passando na tela porque a gente aqui é muito rápido. É, muito ligeiro. Eu tenho outras também no palco principal e no Bandas de Garage eu tenho página no YouTube. Mas se for no MySpace, lá tem o link direto. Vai ter o iconezinho, você clica em cima, já vai dar direto. É, e vale lembrar também que a gente vai postar maiores informações sobre o trabalho do Zebu e o trabalho do Miro lá no blog da Venegas. Então, venegasmusic.blogspot.com, como já está na tela também. Olha que legal. Altamente recomendável, como diz o Ivan. Altamente recomendável, é verdade. Então, vamos colocar maiores informações sobre o trabalho dos caras lá, beleza? Para que todo mundo possa dar uma olhada. Valeu. É isso. E é isso. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma, então. Agora vamos fazer baixo e guitarra. O que a gente vai tocar? Fala um pouco da música aí. Essa daqui é um samba-choro, chamado, o nome é Rua Jorge Tibiriçá. É uma rua na Vila Mariana, que é onde meus avós moravam. Também meus tios foram criados lá, então eu fui com homenagem aí para a família materna. Porque geralmente é aquela história, depois você vira a música, todo mundo quer uma música em homenagem, né? Aí eu já fiz uma que já engloba todo mundo, para não ter erro. Faz uma economia aí. Então, qualquer um que pergunta, não, tem lá, está lá já, né? Está lá já. Essa rua existe mesmo, é perto do Colégio Arquidiocesano. Procurar no Google Maps, acho. Sensacional. Vamos fazer, então? Vamos lá. E aí Tchau, tchau. 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 de estudo, vamos dizer assim, de organização das vozes para instrumentos de sopro, como se isso fosse arranjo, isso é uma parte da linguagem do arranjo. É uma parte do arranjo, é como se também, se tudo se resumisse a bloco, né? É, isso, isso, se expressou melhor. A parte do contraponto, ela infelizmente está sendo deixada de lado. Um cara que fazia isso, de que eu felizmente adquiri muita experiência prática com isso, de ver como é que funciona o arranjo, é o maestro Marcelo Amalfi, que eu trabalhei bastante, toquei na Big Band dele, ele sempre procurava valorizar esse aspecto do arranjo, né? Que é importante tanto para a formação grande, como principalmente para a pequena, né? Porque se você pensar em tudo em bloco, aí que vai ficar buraco, aí que vai ficar espaço. Então é legal ter cada um fazendo uma coisa diferente, mas que se complemente. Isso valoriza tudo de maneira geral. Então aí fica a dica, vamos estudar contraponto. E aplicá-lo. E valorizar mais o aspecto da música brasileira também. O negócio brasileiro já é legal pra caramba, mas quando fala em música brasileira, tem um um lado, um porquê específico, um direcionamento que é diferente. Então se o pessoal revisitar, ele vai achar, não é difícil de caçar não. Agora, não sei, é opinião minha também, né? Mas muitas vezes a maneira como se estuda contraponto pode ser complicada, né? No sentido assim, complicada no sentido de aplicação, né? Porque pra você fazer essa transição do que é estudado na técnica, né? Pra uma situação real, às vezes você precisa que a pessoa tenha bastante como eu posso dizer, né? Força de vontade. Eu mesmo tive muito problema disso, né? Porque na hora do estudo vai dependendo também do professor com quem você está fazendo a aula. Então, infelizmente, aqui a gente tem uma uma concepção muito provinciana do estudo de música. então independente do que vá. Porque eu vejo muita gente falando ah, faz tal coisa não porque funciona mas é porque fulano diz que é assim que se faz. E não é por aí. Então, às vezes você vai pegar um professor que tem uma segue determinada ideologia de composição Ideologia, esta é a palavra. Complica demais, cara. Complica demais. Aí você vai quase pra estacar zero de novo. Aí, por isso eu sempre busquei fazer aula com muita gente, pessoas diferentes vai aprender contraponto fiz aula com mais de um professor estudar também por conta própria na medida do que você a partir do momento que você já consegue fazer isso sozinho porque senão você está lascado, cara. Você está lascado. É muita ideologia isso. Então... Aí com o tempo você vai aprendendo também, né? O que funciona principalmente a gente vai daí fazendo a parte de música brasileira mesmo ainda daí tem a parte da percursão também. O que funciona em relação aos outros instrumentos melódicos o que pode ser combinado ou desenvolvido e... e aí vai. E sempre tem aquela coisa do... Isto não pode porque isto não soa. Tem essa também. Tá. Não pode e não soa. Aham. Ok. Tem uma terminologia que eu não posso dizer por causa do horário nem... Na verdade nem quando for a reprise no YouTube mas é o... A adaptação seria o vomitando regra. É... É verdade. Mas a galera entendeu. É. Eu entendi. Bem legal. É isso aqui. No mais você tem que estudar, desenvolver daí pegar os exemplos ver o que pode fazer e dar cara a tapa mesmo. É isso aí. Aí ó... Pergunta aqui do Júlio aqui de Paraibu na Grande Júlio. Gração. É isso aí. Valeu. Perguntou aqui ó... Pergunte para o Zebu o que influencia ele musicalmente. Ah, você já citou, né? O Pantera. Já, o Pantera. Mas tem outras coisas. Eu gosto de bastante coisa diferente. Gosto de heavy metal. Gosto bastante de rock progressivo. Isso. A banda que eu mais gosto é o... Na verdade a banda que eu mais gosto eu descobri muito depois de já gostar do gênero que foi o Gentle Giant. Eu gosto do Yes, Genesis, Peter Gabriel, tudo. Aí o que mais? De música brasileira eu adoro. Principalmente que for de raiz. Isso é meio chato falar. Mas se for aqueles negócios dos tiozinhos Banguela tocando o Pantera é minha praia. É o que eu adoro, cara. Os tiozinhos cantando desafinar com aquele violão desafinar. Cara, eu gosto pra caramba disso. É um aspecto muito rico ali. A rítmica ali é... Não é brincadeira não. Harmonicamente a gente já sabe como se passa. Mas... É muito bacana isso. Aí de resto, música em raiz de geral. Gosto de bluegrass, música árabe, qualquer coisa bem roots mesmo. Eu me interesso bastante. Flamenco, tudo que for aí. E o Gentle Giant é um negócio bem interessante pra quem gosta desses papos todos que a gente tá falando aí, né? Também. Eles tinham um negócio bem interessante também, que daí eu fui atrás da banda pra pesquisar. Porque na época era o... A concepção deles da música não cabia no vinil, né? Então daí ao vivo eles mudavam quase tudo, assim. Pra dar conta. E também porque eu... Até hoje, eu como baixista, tenho esse problema de captação, né? O grave sempre estoura. E... E pra isso também não era diferente. Então às vezes pega no CD ouve a música e fala pô, toca uma pegadinha a morrer. Você pega ao vivo, cara, era um... Era uma muqueta na cara. Uhum. É a banda, assim, que eu... Que eu tenho uma boa referência, apesar de ter descoberto depois, assim. Eu me identifiquei muito. A hora que tocou a primeira música eu falei, é essa. É. É um negócio difícil de escutar num primeiro momento, né? Mas... Acho que altamente recomendável. Recomendável. Como eu costumo dizer. Aí de arranjo, também recomendo o pessoal os arranjos que o César Camargo Mariano fazia pra Elis Regina. Em especial o último álbum que ela gravou, Essa Mulher. Uhum. Ali tem os negócios que você falou de música brasileira muito bacanas mesmo, assim, de... Pelo som dos metais, que é na... Eu em rosa e na Caí Dentro. Uhum. São duas músicas de samba ali que se a galera quer ver como é que é o lado mais brasileiro da coisa, vai por ali que é um bom caminho. É isso aí. Então, pô, galera, várias dicas riquíssimas aí do Zebu. Acho que vale a pena ir atrás de todos esses detalhes que ele comentou. E é isso, galera. Infelizmente, nosso tempo está curto. Poderíamos ficar mais tempo aqui falando sobre coisas divertidas. Mas, pô, espero que vocês voltem aí. Não, é só de eu ter convidado. Já foi ótimo. Obrigado, Ivan. Obrigado, pessoal da técnica aí que já viu minha tour algumas outras vezes. Mirão aí que veio, pô. Valeu mesmo, cara. É isso aí. Então, eu quero agradecer aí o Zebu, o Miro aí. Muito legal mesmo. E é isso aí, galera. Agradeço aí todo mundo que assistiu a gente mais uma vez. A Venegas Music TV fica por aqui. Na semana que vem estaremos aqui no mesmo site, justitv.com.br. Todas as quartas, às 19h30. Beleza? Então, é isso. Um grande abraço. Valeu! Aê!